A Mauri, mais um ano de Top Night Mercedes-Benz. Apesar de 2016 ter sido um ano difícil para todo mundo, para todos nós brasileiros, a Mercedes continuou e eu consegui tocar junto com o Filipe Schimmer e o Holger o projeto e dessa vez homenageando a música brasileira, que é um país com tanto ritmo, tanta gente talentosa e seria muito difícil você poder homenagear todos esses ritmos porque quantas pessoas a gente precisaria. Já é a segunda vez que eu participo, então é... Primeiro que eu trabalho com o Tripoli desde o ano 2000, então já tenho intimidade com ele de criador e criatura, que ele me conhece como pouquíssimas pessoas no mundo me conhecem, sabe me dirigir, sabe tirar o melhor de mim, então trabalhar com ele para mim é um presente. e nessa junção, como eu disse, já é a segunda vez, então é muito familiar, eu já conheço o que é a proposta do projeto, então me sinto muito lisonjeada, sabe, de ser colocado junto com essas máquinas inacreditáveis que a Mercedes produz. A primeira vez que a gente trabalhou junto foi um projeto que ninguém viu, está guardado, ele tem guardado, foi em 2000 e aí depois eu chamei, por causa desse trabalho, eu chamei ele para fazer todo o trabalho de divulgação do meu primeiro disco, que foi em 2003, então vai fazer 15 anos. O Tripoli tem uma maneira de tirar as características da pessoa, eu acho que enquanto mulher, eu era muito nova quando a gente começou a trabalhar junto, ele consegue ver uma essência na pessoa, uma essência no caso, na mulher, que é obviamente, no meu caso, que é incrível, o resultado é sempre muito além do que eu imagino. Eu não posso te dizer que eu tenho uma foto específica, porque eu sem puxar saco, sem parecer piegas nem nada, ele é, cada frame dele é uma obra de arte. Gente, viajar mesmo parada, essa é a palavra, porque é inacreditável. Eu sou virginiana, então detalhe para mim é um negócio importante, da cor da linha da costura, ao couro marrom, a iluminação, é tudo de um bom gosto, tão intenso, é tão absurdo, é fora do padrão, não dá para... Eu só falava dentro do carro, eu só falava que privilégio, é um grande privilégio. Nossa Senhora, o som do carro é um... É muito emocionante. Eu não consigo colocar em palavras. Eu fiquei bem abestalhada, como eu estou agora, como dá para perceber.